Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos retomar agora o estudo do capítulo 2, A Divisão Política do Brasil, da unidade 1. Este vídeo é o estudo da segunda parte da página 23. Se você ainda não viu o estudo da primeira parte, clica no card que eu vou deixar aqui em cima, que você será direcionado para o vídeo do estudo da primeira parte. Vamos retomar agora com a leitura e interpretação da página 23, com o título Administração do Município. Vamos tratar agora da estrutura de governo, ou seja, quem toma as decisões de administrar as cidades. Vamos relembrar como é a divisão política do país. Temos aqui o território, que é o nosso país, que eu deixei separado em verde. Este território, que é o país, está dividido em estados, que eu deixei aqui separado em azul. Vou colocar agora os estados aqui dentro do país. Dentro do país, nós temos então a primeira divisão, que é em estados. Como nós vimos na primeira parte do vídeo. O estado, por sua vez, também está dividido em partes menores, que são os municípios. Eu vou colocar aqui os municípios dentro dos estados. Pronto. Coloquei os municípios dentro do estado. E agora nós vamos estudar como é administrado esses municípios. Como é o processo de decisão de quem governa o município. Preste atenção agora, que eu vou explicar a divisão dos poderes. Esse conteúdo não está no livro, então é necessário que você preste bastante atenção. Vocês precisam saber que no Brasil existem três poderes. Vamos começar pelo judiciário, que eu separei aqui em azul. No judiciário, nós encontramos, de uma maneira resumida, a figura dos juízes. Os juízes são as pessoas que possuem o poder de julgar as pessoas e as situações que acontecem em uma cidade. E eles fazem isso com base em leis que organizam o nosso país. Os juízes garantem que a lei seja cumprida e aplicam punições em caso de descumprimento de leis ou regras. O texto não fala sobre eles, mas é bom que você entenda que eles existem e fazem parte da estrutura de divisão do poder. Vamos observar agora a segunda estrutura de poder, que é dos vereadores. Os vereadores são pessoas que elaboram as leis, ou seja, eles escrevem as leis. Além disso, os vereadores fiscalizam o prefeito. Por exemplo, se o prefeito estiver descumprindo a lei, o vereador pode denunciar e tirar o prefeito do poder. Os vereadores trabalham na Câmara Municipal. Quando eles são escolhidos pelo voto popular, ou seja, nós, cidadãos, vamos até as urnas e votamos para escolher o vereador. As pessoas podem assistir às votações que ocorrem na Câmara Municipal. E podem também pressionar os vereadores para que votem leis que beneficiam a população em geral. E por último, a terceira estrutura de poder que eu trago a vocês e que está no livro, é a do poder executivo, que trata do prefeito e dos secretários que administram os recursos. De maneira resumida, o prefeito pega o dinheiro dos impostos, observa o que a lei diz que tem que ser feito com esse dinheiro e faz aquilo que precisa ser feito, do jeito que acha melhor. Para realizar os trabalhos que precisam ser feitos em uma cidade, o prefeito escolhe secretários municipais que ajudam a administrar os recursos. Por exemplo, o prefeito escolhe uma pessoa responsável pela Secretaria de Educação, que vai conduzir os trabalhos com professores, coordenadores e cuidar das escolas. Pode também ter uma Secretaria de Saúde, que vai cuidar dos médicos, dos hospitais e da compra dos remédios. Um secretário de obras que vai determinar qual a rua precisa ser asfaltada ou quando e como construir uma creche, uma escola, uma ponte. Ou seja, o secretário de obras cuida de todas as obras que são realizadas na cidade. O quarto exemplo que trago é o secretário de cultura, que é uma pessoa escolhida pelo prefeito para cuidar das aulas de música, de dança, apresentações de teatro e para levar cultura às pessoas que moram na cidade. Aqui, eu dei apenas quatro exemplos de secretarias, mas as prefeituras possuem muitas secretarias, às vezes cinco, dez, doze, e isso varia de cidade para cidade. O prefeito e os secretários trabalham na prefeitura. Aqui, algo importante que vocês precisam prestar atenção. O prefeito é escolhido pelo voto popular, ou seja, nós que somos os cidadãos, vamos até a urna, numa eleição, e escolhemos quem é o prefeito mais capacitado para administrar os recursos. Uma pessoa que estudou para isso e saberá utilizar o dinheiro da maneira mais correta possível. O prefeito também escolhe a sua equipe, que são esses secretários municipais. Os secretários municipais não são escolhidos pelo voto, mas sim pelo prefeito, que cria a sua equipe de trabalho. O texto apresenta ainda uma quarta possibilidade de participação da sociedade. Vamos ler o texto. Vou grifar aqui no texto a parte que trata dos conselhos municipais. Existem ainda os conselhos municipais, compostos por representantes do governo e da população. Os conselhos municipais são organizados com o objetivo de debater os problemas do município e propor melhorias em diferentes áreas. Saúde, assistência social, educação, infância e adolescência, meio ambiente, entre outras áreas. Vou dar alguns exemplos de conselhos municipais que eu já participei aqui na cidade onde eu moro. Aqui nessa cidade onde eu moro, existem muitos rios e, portanto, existe aqui uma associação de canoeiros. Esses canoeiros gostam dos rios e querem ajudar a cuidar dos rios. Então, os canoeiros elegem um representante que vai participar do Conselho Municipal do Meio Ambiente. E nesse conselho, eles podem lutar pela preservação dos rios junto com representantes do governo, dos prefeitos. Apenas por curiosidade, eu quero dizer a vocês que eu já participei de vários conselhos. Como o Conselho Municipal do Meio Ambiente, o Conselho do Fundeb, o Conselho da Cultura e da Educação. Eu também já fui membro do Conselho Municipal de Planejamento Urbano e do Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio Histórico. Cada conselho atua em uma área para pressionar os prefeitos e vereadores e esses conselheiros que dão conselhos não recebem nenhum tipo de salário. É um trabalho voluntário que ajuda o prefeito e os vereadores a identificar os problemas que ocorrem na cidade e que precisam ser resolvidos com mais rapidez. E qual a importância de falar sobre tudo isso? Sobre os três poderes e sobre os conselhos? A importância é que, basicamente, eu e você vivemos no Brasil e temos obrigações como cidadãos. Nós temos que escolher bem os nossos representantes como vereadores e o prefeito. Temos que cobrar esses governantes para que eles utilizem os recursos com responsabilidade. Se não cobrarmos os vereadores e o prefeito, eles podem roubar nosso dinheiro. E vocês sabem que, no nosso país, é muito comum os políticos roubarem o dinheiro. Todo dia aparece na televisão alguém, um político, um deputado, um senador, que é pego com dinheiro escondido na cueca, por exemplo. Então, eu e vocês precisamos ficar de olho aberto para que os governantes não nos roubem. Por isso, você está conhecendo esse tema. Vamos identificar, agora, no texto, essas informações que eu trouxe. Vamos ler aqui no início. Em todo município, existe uma prefeitura e uma câmara dos vereadores, ou câmara municipal, que é onde fica o prefeito e os vereadores. O prefeito governa o município, ele trabalha na prefeitura e é auxiliado pelos secretários municipais. E cada secretário municipal cuida de uma parte dos serviços públicos oferecidos no município. Os vereadores elaboram as leis do município e fiscalizam o trabalho do prefeito. Assim, de maneira bem resumida, eu apresentei a vocês os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. E mostrei que cada um desses poderes possui uma função na cidade, no estado ou no país. É importante que você conheça esses poderes para que consiga escolher bem os vereadores, conheça as leis para não cometer um crime e possa pressionar o prefeito para que ele faça obras importantes para a cidade onde você vive. Algo que também é importante é participar dos conselhos municipais, pois assim você pode se inteirar dos problemas da sua cidade e contribuir para a resolução deles. Para não ficar muito grande o estudo deste capítulo, eu vou finalizar ele aqui, na página 23. Lembrem-se de se inscrever no meu canal, deixar o like no vídeo e escrever um comentário. Nos vemos no próximo vídeo, até a próxima, tchau!